Senhoras e senhores, muito bom dia. Conforme edital número 16, datado de 10 de julho de 2017, e em cumprimento com o disposto no artigo número 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e números 169, parágrafo 6º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaú, vamos dar início à segunda audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento e Economia, para discutir o projeto de Lei nº 8, barra 2017, da iniciativa da Prefeitura Municipal de Jaú, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2018, e da outras providências. Registro a presença dos senhores vereadores João Pacheco e vereador Adenilson. Avoquei para mim a relatoria desse processo e passo agora à leitura do meu parecer. Foram apresentadas nove emendas ao Projeto de Lei do Executivo nº 8, barra 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2018, e da outras providências, na sequência abaixo arroladas. Emenda nº 1, vereador João Pacheco. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários à implantação de unidade coronária, apta à realização dos procedimentos cirúrgicos, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes à Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2018, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2018 a 2021, se necessárias. Emenda nº 2, vereador Luiz Maurílio Moretti. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando-o a promover os investimentos necessários para a manutenção das estradas rurais, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes à Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2018, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2018 a 2021, se necessário. Emenda nº 3, vereador Luiz Maurílio Moretti. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando-o a promover os investimentos necessários para a manutenção do corpo de bombeiro, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2018, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2018 a 2021, se necessários. Emenda nº 4, vereador Tito Coló Neto. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos à celebração dos convênios necessários à realização de cirurgias eletivas no município de Jaú, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2018, bem como promovidas as alterações do plano plurianual para o período de 2018 a 2021, se necessários. Emenda nº 5, vereador Tito Coló Neto. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários à cobertura da quadra de esportes da Vila Ribeiro, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2018, bem como promovidas as alterações do plano plurianual para o período de 2018 a 2021, se necessários. Emenda nº 6, vereador Tito Coló Neto. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários à implantação de programa de custeio e de tratamento, exames de grande complexidade e cirurgias de atletas que se lesionarem representando o município de Jaú em competições, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2018, bem como promovidas as alterações do plano plurianual para o período de 2018 a 2021, se necessários. Emenda nº 7, vereador Tito Coló Neto. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários à construção de um novo cartódromo municipal em Jaú, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na Lei Orçamentária para o exercício de 2018, bem como promovidas as alterações do plano plurianual para o período de 2018 a 2021, se necessários. Emenda nº 8, vereador Tito Coló Neto. Insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários à manutenção da Clínica Veterinária Municipal, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes à Lei Orçamentária para o exercício de 2018, bem como promovidas as alterações do plano plurianual para o período de 2018 a 2021, se necessários. Emenda nº 9, vereador Tito Coló Neto. Insere no artigo do capítulo das disposições finais, autorizando a celebração ou a manutenção de convênio com a Associação Protetora dos Animais de Jaú, a Paja, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2018, bem como promovidas as alterações do plano plurianual para um período de 2018 a 2021, se necessários. Considerando o teor das emendas apresentadas, emito os seguintes pareceres. Emenda nº 1, contrária, contrário, aliás. Contrário à destinação de recursos, a implantação de unidade coronária já está viabilizada no projeto em epígrafe. Como efeito, já está assegurada no presente projeto que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2018, projeto de lei do Executivo nº 9, barra 2017, que estabelece o plano plurianual do município para um período de 2018 a 2021. Montante apto à efetivação desse objetivo para ressaltar que a Secretaria de Saúde detém o maior orçamento do município, no total de R$ 127.518.000,00. Valor esse suficiente para a consecução do objeto pretendido. Emenda nº 2, contrário, a destinação de recursos, a manutenção das estradas rurais, está viabilizada no projeto em epígrafe. Como efeito, já está assegurada no presente projeto, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para 2018, folha nº 45. Projeto de lei do Executivo nº 9, barra 2017, que estabelece o plano plurianual do município para o período de 2018 a 2021. Montante apto à manutenção de estradas rurais. Salientamos que a Secretaria responsável disporá um montante suficiente para a manutenção das estradas rurais do município. Emenda nº 3, contrário. A destinação de recursos à manutenção do corpo de bombeiro já está viabilizada no projeto em epígrafe. Como efeito, já está assegurada no presente projeto, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução orçamentária de 2018. Folha nº 16. O projeto de lei do Executivo nº 9, barra 2017, que estabelece plano plurianual do município para o período de 2018 a 2021. Montante apto aos investimentos a serem realizados no município de Jaú, incluindo o corpo de bombeiros. Vale ressaltar que foram abertos créditos adicionais suplementares, decreto nº 7.155, de 2017, no valor de R$ 881.601,94. Publicado no Jornal Oficial de Jaú, nº 787, para o ano vigente. Emenda nº 4, contrário. A destinação de recursos à celebração ou à manutenção de convênios já está viabilizada no projeto em epígrafe. Com efeito, já está assegurado no presente projeto que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2018. Projeto de lei do Executivo nº 09, barra 2017, que estabelece o plano plurianual do município para um período de 2018 a 2021, montante e apto à celebração de convênios para a realização de cirurgias eletivas. Emenda nº 5, contrário. A destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários à cobertura da quadra de esportes da Vila Ribeiro sobre formas de emenda, dispensa previsão no projeto em epígrafe. Com efeito, já está assegurada no presente projeto que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2018, bem como do projeto de lei do Executivo nº 9, barra 2017, que estabelece o plano plurianual para o município para um período de 2018 a 2021, montante e apto aos investimentos a serem realizados no município de Jaú, incluindo a área de esportes. Emenda nº 6, contrário. A destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários à implantação de programas de custeios e tratamento, exames de grandes complexidades e cirurgias de atletas que se lesionarem representando o município de Jaú em competições, já está prevista no projeto em epígrafe, devendo ser custeada com os recursos destinados à saúde. Com efeito, também já está implementada a política de esportes e lazer, e a respectiva manutenção está consignada nos programas de ação do governo. Emenda nº 7, contrário. A construção de um novo cartódromo não está prevista no projeto de lei do Executivo nº 9, barra 2017, que estabelece o plano plurianual do município para o período de 2018 a 2021. Ademais, podemos concluir que a proposta não atende os interesses públicos primários, cujo objetivo é atender as demandas sociais básicas previstas nas despesas públicas do município, para o exercício de 2018, montante descrito aludido ao anexo de metas fiscais. Emenda nº 8, contrário. A destinação de recursos, a promoção dos investimentos necessários à manutenção de órgão municipal, como a clínica veterinária municipal, já está assegurada no presente projeto, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2018, bem como o projeto de lei do Executivo nº 9, barra 2017, que estabelece o plano plurianual do município para o período de 2018 a 2021, montante apto à manutenção do convênio com entidades sem fins lucrativos, que atuam paralelamente no município. Emenda nº 9, contrário também. Destinação de recursos à celebração ou à manutenção de convênios com entidades sem fins lucrativos, já está viabilizada no projeto em epígrafe, sendo impertinente especificar entidades recebedoras de lei municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias. Com efeito, já está assegurado no presente projeto, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução de lei orçamentária para 2018, bem como o projeto de lei Executivo nº 9, barra 2017, que estabelece o plano plurianual do município para o período de 2018 a 2021, montante apto à manutenção de convênios com entidades sem fins lucrativos, que atuam paralelamente no município. Conclusão. Em vista da fundamentação apresentada, emito parecer favorável ao projeto de lei nº 8, barra 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária nº 2018, 8, aliás, e parecer pela contrariedade das emendas apresentadas. Abro a palavra à manifestação dos senhores vereadores e do público presente. Presidente, só uma questão. Um segundo, por favor. Com a palavra, o vereador João Pacheco. Eu vi aí na sua fundamentação que o parecer da minha emenda era a primeira emenda, que era previa a instalação de uma unidade coronariana, que poderia ser na Santa Casa ou em qualquer outra unidade de saúde de Jaú. Na sua argumentação, na sua fundamentação, você disse que esses recursos já estão previstos e que isso já está dentro do orçamento, é isso? Os recursos da Secretaria, os recursos da Secretaria não estão, claro, no orçamento da Secretaria da Saúde que irá desenvolver o que a V. Exª está pedindo. Mas há recursos e há também interesses da administração em podendo atender a emenda de V. Exª. Sim, mas é que não há compromisso em relação à unidade coronariana, então? Não há um compromisso da administração, mas há possibilidade de ser feito, dependendo dos recursos que irão vir da arrecadação, tanto do município, quanto do Estado, quanto da União. Se houver recursos, é lógico e é óbvio que a administração municipal, eu não falo aqui em nome do prefeito, muito menos em nome da administração, mas eu acho que essa casa vai trabalhar para que, em havendo recurso, nós poderemos trabalhar para que seja desempenhada, para que seja feita, pelo menos a emenda que V. Exª está pretendendo que seja concluída ou que seja aprovada. No momento, eu posso dizer à V. Exª que a Secretaria de Saúde, na Secretaria de Saúde, existe recursos suficientes para fazer o que V. Exª está pedindo. Não vou me comprometer que vai ser feito, mas recursos há. Você pode, por gentileza, só repetir a fundamentação? Porque eu tive a impressão que parecia que estava se comprometendo que não era necessária a minha emenda, porque já havia recursos disponíveis para isso. V. Exª quer que eu leia? Só a fundamentação do seu parecer negativo em relação à minha emenda. Emenda nº 1. Insere no artigo do capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários à implantação de unidade coronária, apta à realização de procedimentos cirúrgicos, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei, na lei orçamentária, para o exercício financeiro de 2018, bem como providências às alterações promovidas, perdão, promovidas nas alterações do plano plurianual para o período de 2018-21, se necessários. A fundamentação negativa da sua negação. Do parecer contrário que V. Exª fez em relação a essa emenda. V. Exª quer que eu leia a fundamentação por que eu vou parecer contrário. A destinação de recursos à implantação de unidade coronária já está viabilizada no projeto em epígrafe. Então, o senhor fala que já está viabilizada. Desculpa, eu não entendi. O senhor não está dizendo que já está viabilizada? Então, eu posso crer que isso já vai acontecer? Não, isso não é um compromisso que vai acontecer. Há recursos suficientes para que seja concluída a implantação de unidade coronária. Há recursos. Eu vou pedir para o senhor concluir, então. Por favor. Só concluir. Eu interrompi. Com efeito, já está assegurada no presente projeto, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução orçamentária de 2018, o projeto de lei do Executivo que estabelece plano plurianal do município para o período de 2018 a 2021, montando-se apto à efetivação deste projeto. Pode vir a acontecer, vereador. Há recursos suficientes para que possa concluir aquilo que a V. Exª está pedindo. Entendi. Ok, obrigado. Satisfeito, vereador? Não, o senhor já sanou a minha dúvida. É que quando o senhor colocou que já está viabilizado, dá a entender que isso já está concretizado. Quando a minha solicitação, quando o V. Exª começa dizendo que já está viabilizado, eu tive a impressão que isso já iria se concretizar. Mas não é bem isso no final que o senhor nos esclareceu. Que isso pode acontecer se houver recursos. Sim. Ok, obrigado. Mais algum vereador queira se manifestar? Com a palavra. Com a palavra o vereador Luiz Maurílio Moretti. Sobre o Bombeiros, onde eu fiz uma emenda, o senhor falou que já está destinado na lei de diretrizes R$ 881 mil. Esse valor, ele pode ser gasto até dia 31 de dezembro do ano. E até agora não gastou R$ 1, vamos dizer assim. Não gastou R$ 1, não gastou R$ 1 até agora. Como é que fica então? O ano passado então não teve nada de diretrizes, eu estou pedindo uma emenda para que tenha dinheiro para ser gasto com o bombeiro, que a gente vê a calamidade que está. Certo? O que o senhor me fala disso? O senhor quer saber por que eu votei, eu dei o parecer contrário? Eu vou passar para a vossa excelência. Eu vou ler de novo aqui, vereador. Pode ir. Só um minuto, por favor. Emenda número 3, contrário. A destinação de recursos à manutenção do corpo de bombeiro, vereador, já está viabilizada no projeto em epígrafe. Como efeito, já está assegurada no presente projeto as disposições sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para 2018. Folha número 16. Projeto de lei do Executivo número 9 de 2017, estabelece no plano plurianual do município, para o período de 2018 a 2021, um montante apto aos investimentos a serem realizados no município de Jaú, incluindo o corpo de bombeiros. Vale ressaltar que for aberto o crédito adicional suplementar de número 7.155 de 2017, no valor de 881.601,94 centavos, publicado no jornal oficial do município de Jaú, número 787, para o ano vigente. Esses recursos de 881.601 reais, vereador, isso são aplicados no ano de 2018. Então, e para esse ano, do ano passado, não teve nada? Esse ano, Vossa Excelência, deve estar acompanhando, deve estar acompanhando, que há já um movimento, há, existe já uma licitação por parte da Prefeitura, para a aquisição... Só uma pergunta. O senhor está perguntando ou o senhor está respondendo? O senhor está me questionando ou o senhor está querendo? Eu estou perguntando, porque... Então, pergunta. Na tribuna aí, Vossa Excelência, disse que, quando eu vim falar que o bombeiro estava sem dinheiro, Vossa Excelência, na tribuna, disse que o prefeito já havia liberado 881 mil reais. Então, a gente tem que ver o que a gente fala na tribuna, se é para o ano que vem. Se Vossa Excelência prestar atenção, quando os seus companheiros falam, como Vossa Excelência anda fazendo, quando alguém está na tribuna, o senhor sai do plenário, o senhor devia prestar atenção quando a gente fala... Não, não, o senhor falou quando eu estava aqui no plenário. Eu estou falando, vereador, por favor. O senhor falou, eu fiquei quieto. Por favor. O orçamento do município, os 881 mil reais é destinado para o bombeiro para o ano que vem. Para esse ano, para esse ano, vereador, a prefeitura já abriu licita, está abrindo, aliás, está preparando a licitação para a aquisição de alimentos para o corpo de bombeiro. Vossa Excelência precisa se interar e saber que o ano passado era diferente deste ano. Este ano houve um apontamento pelo Tribunal de Contas e exige-se, exige-se a presença de uma nutricionista para elaborar um cardápio para a compra dos alimentos para o corpo de bombeiro. Eu já falei nesta tribuna e falo nesta mesa que não é como os senhores da oposição querem que faça. Tudo bem, o bombeiro... Todo procedimento, todo processo de compra... E o bombeiro está lá sem comida, sem nada. Todo procedimento, todo processo de compra... Vai com licitação, bombeiro, então. O senhor está falando, o senhor vai deixar eu falar ou não? Pode falar. Todo processo de compra, de qualquer coisa na Prefeitura, passando de R$ 8 mil, há necessidade de se abrir licitação, concorrência, depende do que vai se comprar e do valor. Há necessidade de se fazer a licitação. Está sendo preparada, vereador. Houve uma mudança na compra da alimentação. E hoje nós temos que seguir a lei. Está sendo seguida a lei. E só uma pergunta, enquanto isso, o que se faz? Nós estamos discutindo aqui hoje, vereador, as emendas que vossas excelências estão propondo para a lei de diretrizes orçamentárias. Está bom, então. Muito obrigado. Presidente, com a palavra. De nada. Com a palavra o vereador Tucumauabe. Sobre a licitação do bombeiro da alimentação, acho que já está bem explicado aí que o ano passado não era dessa forma e esse ano agora começou a licitação, não é, presidente? Isso. O que eu fico em dúvida é esse 800 e poucos mil que tem na conta, para quê que... Aonde que o bombeiro pode usar esse dinheiro? Eu acho que é isso que o Maurílio também quer que... Eu gostaria de colocar para o vereador Tucumau. Eu gostaria de pedir aos senhores vereadores que, por favor, nós estamos aqui, vereadores, nós estamos aqui numa audiência pública, do qual foi proposto aqui nove emendas pelos senhores vereadores e eu, como presidente da comissão, eu dei o parecer contrário, estou justificando. Nós vamos ter aqui outra sessão em plenário para discussão e os senhores vereadores vão poder falar, discutir, defender, opinar, por os seus pontos de vista, que vossas excelências têm, em relação a que nós estamos conversando hoje. Agora, se tiver alguma discordância por parte dos senhores vereadores, nós vamos ter outra oportunidade para ser discutido. Ô, presidente, eu só queria entender esse dinheiro que está na conta, 800 e poucos mil. O que pode ser gasto nesse dinheiro? Porque da alimentação já está bem explicado que é coisa de dias aí que vai regularizar. O senhor me permite usar a palavra, presidente? Eu ia fazer uma correção, mas permita a palavra. A palavra é o vereador, presidente desta casa, Lucas Flores. Importante falar, obrigado pela palavra, presidente. A pergunta do vereador Tuco, fazendo de forma muito respeitosa, e tentando aparar algumas inverdades que estão sendo ditas aqui, esse dinheiro e os valores que são determinados aos vários setores de uma administração pública, secretarias, a todas aquelas coisas que a prefeitura tem responsabilidade, e o bombeiro é uma delas, porque a administração pública municipal se propõe a ajudar, é um dinheiro que não é só para alimentação, é um dinheiro que é para manutenção do prédio, para manutenção de viaturas, para o pagamento de contas que o governo do estado não cobre. Então, nós sabemos que o governo do estado manda o salário do bombeiro, e, se não me engano, mais algum equipamento, alguma coisa mínima. E todo o restante, o prefeito municipal, isso há muitas administrações, a prefeitura municipal se compromete para que tenha, de fato, o serviço do bombeiro no município de Jaú, porque é de grande importância para nós. Então, muito embora esse problema do processo licitatório da alimentação esteja acontecendo, o que foi destinado na lei orçamentária de 2016 para 2017, que está em vigência, está sendo cumprido, tanto que o bombeiro está lá de portas abertas, trabalhando, operante, e o único problema que se conhece é do problema do processo licitatório da alimentação, que foi separado, que teve uma nova exigência dessa nutricionista, antigamente era também feito de outras formas, e o prefeito vinha renovando um contrato que já estava em vigência, esse contrato acabou. Uma série de coisas que já foram explicadas mais de uma vez, mas me parece que não adianta explicar para quem não quer entender. Então, existe, sim, o dinheiro, todos os anos, em todos os exercícios orçamentários, e que faz uso para o custeio de muitas atividades do corpo de bombeiros, não só da alimentação. E esse dinheiro está sendo empregado, tanto que o bombeiro está lá de portas abertas. Eu gostaria de fazer só uma correção, eu gostaria de fazer só uma correção em relação a esses R$ 881.601,94, que esses recursos são destinados para esse ano, ainda se necessário haverá suplementação. E esses recursos é para se manter os corpos de bombeiros até o final do ano. Justamente o que a V. Exª colocou. A licitação que está sendo promovida pela Prefeitura, para a compra de alimentos, inclusive a manutenção do próprio prédio, da manutenção das viaturas, enfim, os gastos que o corpo de bombeiro terá até o final desse ano, está incluso nesse dinheiro que consta hoje, no orçamento do ano passado, para esse ano. R$ 881.601,94. Para mim foi respondido que esse dinheiro é para o ano que vem. Agora o senhor está falando que é para esse ano. Eu estou corrigindo. Não, não. Estou corrigindo que isso veio do ano passado até este ano. Ainda existem recursos para até o final do ano. Porque é o seguinte, nobre vereador Lucas aí vem falar que eu estou faltando com a verdade. É verdade. Certo? Então o senhor pega, saia da cadeira e vá visitar o bombeiro, porque ficar sentado aqui é fácil. Eu estou andando na rua. O senhor, eu acho que não está. O senhor me permite a palavra, presidente? Pode falar. Senhor presidente, foi para o senhor que eu pedi a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador presidente desta casa, o vereador Lucas Flores. O vereador, o presidente, eu vou falar isso para o senhor, mas na verdade quem precisa ouvir isso é o vereador Maurílio Moretti. Todos os anos nós votamos o orçamento do ano seguinte, não é uma vez só. Então em 2016 nós votamos o orçamento de 2017. E agora em 2017 nós votamos o orçamento de 2018. Isso acontece todos os anos. Ele está no primeiro ano de mandato, ele vai ver que isso acontece todos os anos. Então existe um dinheiro para 2017 e nós estamos votando outro orçamento para 2018. Então posso falar? Obrigado, presidente, pela palavra. Qual a palavra, presidente? O nobre vereador. Simplesmente eu sei que a gente está votando. Vereador Moretti, V. Exª pede a palavra. V. Exª precisa pelo menos esperar eu dizer que a V. Exª está com a palavra. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Moretti. Nobre vereador, simplesmente, a emenda que eu quis colocar aqui sobre o bombeiro é para o ano que vem. Simplesmente no começo aqui o presidente disse que os R$ 881 mil que ele disse na tribuna que era para esse ano, falou que não era. Agora já voltou atrás e falou que é para esse ano. Que até agora não gastou, não adianta vir aqui e colocar emenda se não gastar o dinheiro. O bombeiro está em situação precária lá. Se o senhor não sabe que está, pega e vai visitar. Entendeu? Pega e vai visitar. Porque eu estou querendo que o dinheiro que foi jogado do ano passado para gastar nesse ano seja gasto. Não adianta vir aí e querer fazer política em cima do dinheiro e o dinheiro parado lá e o bombeiro passando necessidade. Simplesmente isso. Algum vereador mais gostaria de usar a palavra? Qual palavra, senhor? Uma palavra, vereador João Pacheco. Eu só queria registrar, presidente, o seguinte. Quando o senhor responde que as nossas emendas já estão viabilizadas, dá a entender o quê? Que nós já fomos atendidos e que isso é um compromisso já que a prefeitura está assumindo agora. Que o executivo está assumindo. Quando o senhor começa respondendo que é contrário, porque isso já está viabilizado, qual é a dedução lógica disso? Que isso já foi atendido. Ou não? Depois, no final, a gente percebe que você... Aí a vossa excelência explica melhor. Mas quando a vossa excelência começa respondendo que é contrário, porque isso já está viabilizado, quer dizer que já está feito. Ou o senhor muda esse termo inicial, ou vai ficar dúbio a minha intenção. Eu vou chegar e falar assim, depois eu vou cobrar e falar, não, se já está... Se for contrário, porque já está viabilizado, esse termo não cabe aí. É só essa rejeição que eu queria fazer. Muito bem, vereador. Alguém mais? Com a palavra. Com a palavra, vereador Tuco Bauabi. Eu queria agradecer a explanação do nobre vereador Lucas, porque o pessoal, tem vereador que sobe aqui e fala na rua que tem 880 mil na conta do bombeiro, só que esse 880 mil está bloqueado judicialmente. Então, a licitação está sendo feita e vai ser resolvida por questão de dias. Só queria deixar isso bem claro. Porque sai todo mundo na rua falando que o bombeiro tem 800 e poucos mil e não usa o dinheiro. Não é bem assim. Espera aí. Qual a palavra, presidente? Tem que explicar isso, porque quem está fazendo política é outro vereador. Qual a palavra, presidente? Com a palavra, vereador Moretti. Esses 880 mil reais que estão na conta do bombeiro, Tuco, não é os mesmos 880 mil reais que foram falados na tribuna. Esses 880 mil reais eles estão bloqueados que é da época do Oswaldo Franceschi ainda. Onde esse dinheiro está aplicado e o bombeiro está vivendo com o juro desse dinheiro. Esses 881 mil reais aí que o nobre presidente disse aí esse dinheiro é outro dinheiro. Certo? Isso daí foi o que veio do ano passado. Com a palavra. Com a palavra, vereador Ademilson. Esses 880 aí foi o primeiro repasse que o prefeito Rafael Agostini passou para o bombeiro. E do Oswaldo parece que não teve repasse. Então, quando foi destinado pelo STF que teria que ser parado de cobrar a taxa, foi onde ficou bloqueado esse dinheiro. Mas foi o Rafael Agostini que passou esse dinheiro, não foi o Oswaldo. Alguém mais deseja se manifestar? Ninguém mais desejando se manifestar? Solicito à Secretaria da Casa as seguintes providências. Antes de encerrar, eu gostaria de mais uma vez agradecer as presenças dos senhores vereadores Tuko Bauabi, o vereador Gentil, o vereador Ademilson Ormenda, o vereador João Pacheco, o vereador Moretti, o vereador Fernando Barbieri e o presidente desta casa, o vereador Lucas Flores. Solicito as seguintes providências desta casa. O envio de cópia do parecer das emendas a todos os senhores vereadores. Seja, perdão, disponibilizado na página da internet da Câmara Municipal este parecer e o relatório resumido das emendas. devolvo os autos à Secretaria da Casa para as providências acima. Nada mais havendo, dou por encerrada a presente sessão, a presente audiência e determino a juntada da ata digital ao processo. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Legenda Adriana Zanotto